Bom dia, bom dia a todos! Já tô vendo os velhinhos todos felizes lá, hein? Já tô vendo, já tô vendo. Pela cara deles aqui, o negócio tá bom demais, hein? Pela carinha deles aqui, ó. Rapaz. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, hein? Isso é importante, cara. Se inscreva no canal, entendeu? Se inscreva no canal, deixa seu like, né? Esqueça de falar essas coisas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. A reação. Ele lá no portão, ele já sabe que ele vem chegando. Oba! Oba! Oi, Caio. Oi, vó. Ele chega lá no portão, mas ele já sabe que você vem chegando. Vocês já estão sabendo que é o Caio que tá chegando? Eita, nós tomando café da manhã? Vem conversando que nem uma maritaca. É, minha maritaca. Lindo da volta. Te amo, viu? Bom dia. Benção, avó. Deus te abençoe, meu lindo. Benção, avó. Benção, avó. Peça. Vou comer o bolzinho de casa porque eu não sou obrigado. Sou obrigado mesmo. Vou comer o bolzinho de casa. Hoje eu vou no Emagrecento. Emagrecendo, vai ficar brava comigo. Você engordou. Engordei. Uns quilinhos. Não muito, mas alguns. É duro, viu? Fiquei com dengue, falar pra eles. Fiquei com dengue. Peguei covid da avó, mas não deu sintomas. Aí eu tive que comer mais. Pra me cuidar. Olha só. Cheio de desculpinha. Desculpa. Faz duas semanas que não vai no Emagrecento. Pra dar desculpa. Olha esse Caio. Tá sem vergonha, gente. E aí, vó? Daqui a pouco a gente vai lá no negócio lá, hein? É, é pra parar, hein? Você tá sabendo ou não? Onde a gente vai? Olha o vô. Tem que pôr o aparelho nele. Deixa eu chamar ele aqui. Ô, vô. Acabou na água aí, ó. Ó, vem cá pôr o aparelho. Olha que lava o copo. Olha lá. Tá, mãe? Deixa o copo aí pra lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tá danhado. Quer ver? Fica vendo. É, é. A gente vai lá. Ai. O vó, que velho porco. Eita, vem pôr o aparelho aqui, rapaz. Ai, meu Deus do céu. O ônibus já serviu. Você viu o jeito que ele lava o copo? É, ele põe lá. Ele põe lá, hein? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pôr o aparelho que eu não ia falar pra ele. Ah, não é assim que lava o copo, não, ué. Tá achando o quê, vovô? Tá achando o quê, vovô? Esse vovô é danado, hein? Fala pra mim, hein, vó. O que que nós faz com ele? Vó, vem cá, escuta o papai aqui. Cuta esse cabelo também. Vó, tá ouvindo? Hã? Tá ouvindo? Tô. Vó, vó, tem que comprar o remédio também. Ó, viu? Não é assim que lava o copo. Deixar ali tomando um banho e depois se inchar. Não é assim. O copo tá tudo sujo, lá. Não é assim. Olha o copo que tá sujo, rapaz. Ó, ó, olha aqui. Tudo engordurado a boca lá, ó. Ó lá, ó, ó, ó. Tá bom, tá bom. Ó, ó, viu? Olha aqui, ó. Copo sujo. Põe aqui. Tá bom. Que alguém lava. Oxi. Tem que ir sabão mesmo. 50? É sério, vô. Essas coisas não podem. Olha. Gente, que lava. Olha o tripézinho, hein? Tá na cozinha. Tá na cozinha. Tá na sala. Pra nós tomar um café aqui com o Vó Nessa. Bater um papo com o Vó Nessa, com a Vó Erza. Bater um papo com o Vó Nessa, com a Vó Erza. Ai, 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 ai. Esse tripé é muito maneiro, cara. Ele tem muita, muita forma de, de ajustar as coisas aqui, ó. Opa. Porquinho. Porquinho, ó. Hum, ele tem bifinho da Vó, ó. Que delícia, gente. Que delícia. Essa casa aqui, eu vou contar pra vocês, hein. Só coisa boa. Vó, depois tem que fazer mais café seu, viu? É, certo. Ai, eu não, né? Essa é a minha mãe. Que delícia foi a minha mãe, né? Eu não, né? Tem que fazer mais café. Ó, o seio e o vô. Pode pegar tudo que tem aí. Não tem mais nada. Pode pegar tudo. Ô, pai, esse feijão não tá bom, não? Vai dar uma mexida pra mim, cara. Tá bom. É o que eu vou agora, né? Tá pouco, né? Ó, vou comer um pedacinho desse, desse pão de casa aqui, né? Aproveitar que é o último dos pedacinhos, né? Tá chegando aos fins aqui. Ô, ô. Parte só no meio aí. Põe a manteiga aí. Lá caiu. Tá louco, né? Não. Mas eu não, não é guardar ainda. Tá, eu amo tudo. Ah, não, não aguento. É muita coisa pra mim. O Cainho tá... Tá se policiando agora, o Cainho. O Cainho vai se policiando. Porque o Cainho precisa emagrecer. Nem poderia tá comendo mais, né? Vai comer, vai. Mas vai comer menos, né? Ah, o que a gente precisa tirar, avó, ó. Urgentemente, é isso daqui, ó. Substituir por uma coisa melhor. Isso aqui faz um mal pra nossa saúde. Pras veinhas do coração. Isso aqui faz um mal. Não é, pessoal? O pessoal sabe disso. Oi? Manteiga. Manteiga. Vai mal. Manteiga? Essa não é isso aí. Não, não tem margarina. É, então. Isso aí faz mal. Tem que ser... Tem que ser uma... Lá que tem menos... Menos ingredientes gordurosos. Gorduras transformadoras. Vamos? Não. A gente vai na ginástica. Hã? A gente vai na ginástica. Se vai de graça... Na fisioterapia. Então... Vai, mas é durar. Faz nove, nove e cinco, por aí. Saí daqui. É nove e meia, o horário? Sim. Você vai, vó? Tô com muita tontura esses dias. Dá medo de cair lá. Graças a Deus você se recuperou muito bem. É, muito bem. Muito bem. Que preguiça. Nossa, tem... Esse pano seca que tá ali, tá estragando. Preciso fazer, meu Deus do céu. Ô, vô, deixa eu te perguntar um negócio. Deixa eu te perguntar um negócio. Quando você trabalhava... Você trabalhava com o pessoal, tudo. Quando o quê? Quando você trabalhava... Hã? O que que tem? Você trabalhava com a turma de serviço. Você era um rapaz exigente que fazia o serviço andar? Opa. É mesmo? Tô. Não tinha vagabundo ali, não? Não, não, não. Vagabundo ia na minha mão, dava embora. Senão a boca dele estrangeava. Vagabundo, você fazia o quê? Mandava embora? Ah, ô. Olhando... Olhando pro meu... Mas fala mais baixo, meu Deus do céu. Desculpa. Olhando pro meu perfil. Você olhando eu, quando eu vou te ajudar e fazer as coisas. O que que você fala? Que eu sou um rapaz ágil? Ô, não, não. Você gosta de trabalhar. É? Bom, hein? A turma andou falando que eu sou vagabundo. Hã? A turma andou falando aí que eu sou vagabundo, hein? Quem falou? Ah, o pessoal aí que sai falando as coisas, hein? Ué, esse cara é vagabundo. Ele não gosta de pegar no serviço, não. Fala aí, vô. E quando eu era pequenininho? Que eu ia lá na construção. Você lembra ou não? Ah, eu não lembro, cara. É? Ó. Era um toquinho de gente ali, ó. Você enchia meio barde de concreto e falava, leva. E eu aqui, ó. Pau. Aí, pessoal. Escutou aí. Meu perfil é trabalhador, né? Não é igual a dona Elza anda falando aí. A dona Elza falou aí assim, você não aguenta, você não aguenta. Não, filho, não é isso que eu falei. Eu falei que cada um tem que fazer o que tá acostumado. Você não pode fazer o que você nunca fez. Você não vai aguentar. É. Como assim? Manda aí o carpinho. Não precisa muito, não. Uns dois metros de terra. Manda aí o carpinho pra você ver se eu aguento. Eu não aguento. E é assim, cada um tem que fazer aquilo que tá acostumado. O corpo tá acostumado. Não pode pôr um macaco num lugar e da árvore do outro. Não pode. É aí, pessoal. Vocês estão entendendo, né? Então já perceberam que eu tô acostumado a pegar no pesado. Que eu pego no batente mesmo. É, turminha. Ovô. Você gostava de fazer o serviço andar mesmo. É lógico. O trem pegar fogo. O trem a gente tinha bastante nome também. Ah, né? Com você só trabalhava os melhores serventes. Só os que aguentavam a pegada. É. Tudo trabalhador. Tudo que... Gente que gostava de trabalhar. Nego vagabundo não parava com nós, não. Nego vagabundo ia um, dois, três dias e já falava... Já caia fora. Aqui não é meu lugar, não. O velho Anésia é complicado. Sim, é. Nós ia ganhar dinheiro pra eles? É? Trabalhava ganhando dinheiro pra eles? Ah. Você já punha pra... Corria dali. Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus. O Anésia estimulou. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus é nosso serviço. Sempre foi bem. Opa. É, Anésio. Graças a Deus. Você xingou bastante nessa vida. Ô, velho. Que xingava. Meu Deus do céu. O que é? Não, não, não. Falando bobeira. Falando bobeira. É verdade isso daí? É verdade. O quê? Que às vezes lá no serviço você precisava chamar a atenção de alguém? Você chamava a atenção? É lógico que chamava a atenção. Se não, 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 não. Não tava certo. É mesmo? É lógico. A pessoa tinha que se explicar. É mesmo? Porque senão caía fora. É? É. Você punha na linha. Porque nós era tudo trabalhador. Gostava que o serviço ia pra frente. Sim. Todos nós que estava ali era assim. Trabalhador. Agora se vinha um que queria encostar, ficar encostado lá, batendo papo e não sei o que, esse não ficava, não. Não ficava batendo papo, não. Caía fora. Coitado dos homens. Caía fora, vazava. Não dava muito tempo, não. É por isso que nós tínhamos um bom nome. E sempre foi assim? Sempre. Ah, é? Sempre foi assim. Esse cara é parada por... Por quê? Graças a Deus. O serviço sempre foi bem. Ah, pelo amor de Deus, ele xingou suficientemente. Pra todo mundo aprender. Os xingão dele. Os xingão dele. Pronto. Tá subaco de cobra falando. Olha o subaco de cobra falando, vô. Falando bosta ali. Olha lá. Olha lá. Tá falando bosta ali, vô. É. É, subaco de cobra. É o verdadeiro pé de chumbo mesmo. E canhá de frigideiro. E canhá de frigideiro, né? Meu Deus do céu. Ó. É o seguinte. O trabalho, quando é aqui, ó. Puxado. A pessoa aprende, né? A pessoa fica mais ligada no negócio, né? E quantos que tinha que não gostava de trabalhar e ficava ali um ou dois dias ali e já caía fora. Aquele só assim. Não precisava mandar embora, não. Já? É, já sabia, já sabia que chegava ali e tinha que trabalhar. Via como é que era o sistema da coisa. Ele não precisava mandar embora, não. Ele caía fora. E a boca aqui é quente. Muito bom. Muito bom. É, pessoal. Sim, as coisas eram diferentes, né? De hoje em dia, né? As coisas são bem diferentes. Isso aí, né? Temos que aprender com o vovô Anésio.